Uma das profissões criativas mais comuns atualmente é a de designer. O designer é aquela pessoa responsável por criar e desdobrar toda a identidade visual de uma marca, projeto ou até mesmo pessoa. Essa é uma área super presente dentro do universo game e ganhou um curso só pra ela aqui no Favela Game. Em uma série de aulas super completas, você vai aprender mais sobre o trabalho de designer, ferramentas gratuitas pra quem está começando e muito mais. E tudo isso com professores mestres nesse ramo. Se interessou? Então vem assistir ao curso de design aqui do Favela Game.